Com certeza, tivemos um presidente eleito pelas redes sociais, pelo WhatsApp ainda. Eu acho que isso as pessoas vão ensinando. E aqui está a importância realmente de ter mais pessoas produzindo conteúdo, mais pessoas que realmente estejam prontas e preparadas, e principalmente com a responsabilidade de formar a população, para que não traga igual essas pessoas que elegeram, com todo respeito, o presidente, mas pessoas que têm, como dizem em Portugal, uma pancada na mola. É isso. Então é bem complicado, porque foram tempos de fake news, foram tempos de grupos de WhatsApp, foram tempos de robôs de internet, então não é muito fácil, pois temos uma população que já não é uma população tão nova, e a tecnologia, até mesmo pelas questões que nós temos de distribuição financeira, não permite que todos tenham acesso à informação, acesso aos telemóveis mais tecnológicos, mas é isso. Não, e é difícil, porque, na verdade, acredito que nenhum país do mundo saiba o que fazer, e todos estão se adequando, né? Vemos também nos Estados Unidos a eleição do Trump, vemos a Rússia, o que está passando, e tudo mais, então é bem preocupante, né? Precisamos estar atentos cada vez mais rápido, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho